Olá pessoal, hoje eu vou responder uma tag que eu fui marcado pela queridíssima da Angela do Alçal no Quintal são 10 categorias, 10 perguntinhas bem interessantes que você vai acabar conhecendo um pouquinho de mim do que é que eu li, dos meus gostos e das minhas percepções, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem aquele like caprichado nesse vídeo se inscreverem no canal se ainda não está inscrito isso é muito importante para a gente, você acaba recebendo todas as novidades que eu vou lançando aqui semanalmente no canal, toda terça-feira tem vídeo e de vez em quando rola os videozinhos às sextas-feiras A Angela produz vídeos aqui para o YouTube também, ela tem um canal literário, o Alçal no Quintal eu vou deixar aqui no box de inscrição, ela me mandou uma mensagem me convidando para responder essa tag e um pedido da Angela, eu sempre recebo com muita satisfação, ela é uma pessoa que sempre troca as mensagens, ela, o Yuri também, o filho dela do canal Livrada também vou deixar aqui no box de inscrição, sempre me incentivaram, me deram muito apoio e eu vou responder essa tag que são 10 categorias, eu deixei anotadinho aqui nesse caderno porque se não, com certeza eu iria pular umas delas se eu não anotasse mas enfim, você vai acabar conhecendo um pouquinho de alguns livros que eu li foi um exercício interessante porque eu tive que relembrar algumas coisas algumas dessas categorias aqui são coisas mais antigas e vamos à primeira delas, um livro triste um livro triste que eu li, eu selecionei um livro recente que eu li esse ano no comecinho do ano, O Feijão e o Sonho, do Origins Lesson eu fiz vídeo já para o canal, vou deixar aqui o cardzinho aqui, quem quiser assistir conta a história de um cara, de um professor pobre é uma dificuldade no Rio de Janeiro que ele tenta viver da literatura, tenta viver da sua escrita, dos seus livros, dos seus contos só que como no Brasil isso é uma tarefa muito difícil quase relegada a um pequeno grupo, você conseguir viver da venda dos seus livros e ainda mais aqui nessa época que foi escrito, nos anos 30, era mais difícil ainda é um livro que de certa forma é muito triste porque ele tem que ficar na encruzilhada entre o feijão, garantir o arroz e o feijão de casa ou tentar investir no sonho e de certa forma é inevitável você se identificar com algumas partes desse livro por exemplo, o simples fato dele não ter dinheiro para comprar um livro que ele gostaria, que ele viu na rua mas enfim, eu deixei todas as minhas impressões e eu fiz a resenha lá nesse vídeo, você dá uma conferida e me veio a lembrança esse, o livro que eu li mais recente de um livro triste categoria número 2, um livro divertido eu separei dois livros, não necessariamente eu vou ficar dizendo só um em cada categoria dessa mas o Acta Compadecida, teatro, do Ariano Suassuna, nessa coleção aqui, teatro moderno da editora Agir é isso aqui, não precisa de muitas aprestações, o filme foi um sucesso basicamente o filme é uma cópia do roteiro aqui do teatro é muito bom, nota 10, o Suassuna e eu lembro que eu li depois do filme e você não perde a magia das ironias, das enroladas, das atrapalhadas do Chicó e do João Grilo e outro livro que eu li também, que é muito divertido ele é mais sarcástico, mais irônico é o Código dos Homens Honestes eu não tenho mais ele, mas eu vou deixar a capa da edição que eu li que é uma capa que eu comprei numa banca super interessante edições super interessantes o Honoré de Balzac faz um panorama de como você tem que escapar, se defender dos larápios que você encontra na sociedade, dos picaretas são os caras que querem tirar dinheiro de você, lhe enganar, lhe trapacear de alguma maneira e ele faz um código ele faz um, vamos dizer, um manual um manual de como se defender desses bandidos que até hoje são muito comuns naquela época na França do século XIX e que na história da humanidade sempre tiveram e ele faz um panorama muito divertido eu lembro que eu li no ônibus indo pra aula assim e ria eu realmente ria da ironia do sarcasmo do Balzac eu não tenho mais essa edição eu tô tentando comprar aqueles livros aos poucos da Biblioteca Azul, que é a obra completa do Balzac e eu ainda não tenho todas as edições e eu acho que ele tá no volume 6 ou 7, eu não sei exatamente eu só tenho até o volume 4 terceira categoria, o primeiro livro adulto que leu eu me lembrei imediatamente do A Sangue Frio do Truman Capone esse livro me impactou muito porque ele tem um relato ele é um romance, mas é um relato mais jornalístico baseado num fato real e eu acho que também impactou o próprio autor tem até um filme sobre o processo de escrita dele da criação dele com o Philip Seymour Hoffman é um excelente filme e foi um divisor de águas pra mim, assim, na minha adolescência porque foi um livro mais sério que eu parti pra ler eu li outros também, tipo Nada de Novo no Front do Eric Maria Remarque mas esse ele é mais... é um clássico da literatura americana sobre o assassinato de uma família inteira no Kentucky, se eu não estou enganado eu acho que é não lembro exatamente o estado e o Capote ele saiu um pouco do convívio social dele nas grandes cidades americanas Los Angeles ou Nova York e partiu pra fazer esse relato jornalístico um clássico de forma real de forma real porque é basicamente é como se fosse uma matéria de jornal que você está lendo sobre esse crime quarta categoria um livro que marcou sua adolescência um livro que eu li que é um calha maçozinho assim que eu li que marcou minha adolescência foi o Papillon do Henri Charrier escritor francês ele é um relato pessoal sobre a vida dele que ele foi preso injustamente foi pra uma prisão perpétua na guiana guiana francesa e ficou ficou a vida inteira tentando provar sua inocência é um livro que até foi tratado é tratado um pouco nas escolas de direito um pouco como um relato sobre prisões injustas pessoas que passam a vida inteira tentando provar sua inocência e é um livro que me marcou muito porque ele é muito visceral o Charrier ele não se preocupa em florear a história ele conta a história de forma muito forte a vida do presídio a vida do presidiário a vida dos injustiçados que o estado prende e parece que tem uma edição eu li uma edição antiga da Abril Cultural dessas que você encontra no selo e tem uma edição se eu não estou enganado da editora Record que eu vou procurar a capa também vou deixar aqui eu não tenho mais esse livro quem sabe eu encontre algum selo e compre novamente é um livro que até merece uma edição mais caprichada tem muitos autores que as editoras também não lançam como o Remarque o Enrico Maria Remarque o Malga que o escritor de Servida Humana também não tem grandes edições as editoras podiam pensar em trazer novas edições para esses autores então vamos aqui para a quinta categoria que é melhor autor que a escola lhe apresentou eu não vou citar só um eu vou citar três que eu me lembro mas Machado de Assis é um clássico que a escola lhe apresentou eu li Machado de Assis para a prova obrigatoriamente para a escola e eu tive um professor Tiago Gomes que eu escrevendo na época que eu li esse livro ele corrigindo a redação minha ele sempre me indicou muitos livros esse professor foi muito marcante na minha vida e na vida do Davi meu irmão e ele escrevendo ele corrigindo minha redação ele pegou e falou assim não isso aqui você não pode escrever coisa não pode escrever porque a banca do vestibular não aceita isso porque quando você for fazer vestibular lá na frente você já tem que saber que esse tipo essa palavra coisa coisa você não pode usar sim mas o Machado de Assis usa no Dom Casmurro aí ele sim mas você não é o Machado de Assis aí eu tudo bem eu aceito essa essa verdade jogada assim na minha cara mas eu lembro muito claramente do Machado de Assis na época de escola eu li Dom Casmurro li Quincas Borbas na época da escola eu li esses dois inclusive eu tenho que reler Machado de Assis é um clássico da literatura maior da literatura nacional e a gente sempre tem que estar lendo os outros dois que eu falo também da escola que a escola me apresentou é o Lima Barreto e o Érico Veriço são dois escritores também que quem lê talvez na época de escola pode se sentir um pouco enfadado com o estilo deles mas ao longo da vida quando você sai daquela obrigatoriedade da escola você percebe o valor deles o José de Alencar também que até hoje eu ainda sou meio traumatizado não sou muito próximo da literatura do José de Alencar mas é inegável a importância do José de Alencar para a literatura brasileira então é isso eu destaco esses três Lima Barreto Érico Veríssimo e especialmente o Machado de Assis porque realmente me trouxe prazer quando a escola me obrigou a ler Dom Casmurro eu li por prazer não sei eu fui impactado todo mundo odiou na época mas eu gostei de ler aquele livro realmente me deu prazer e eu me lembro até hoje que foi um livro foi uma época que me marcou Sexta categoria é um livro lido por causa de um crush eu não lembro sinceramente de ter lido nenhum livro por causa de crush assim não lembro eu já indiquei por exemplo eu já indiquei pra Maiara ela ler um livro eu sei que ela leu por causa de mim ela tava dando em cima de mim aí ela vai querer que eu corte isso aí mas brincadeiras à parte ela leu um livro que ela gostava ela sabia que eu gostava e era o Blackout do Marcelo Rubens Paiva e é isso mas eu não lembro de ter lido nenhum livro não sei se ela me indicou algum livro assim em específico eu não lembro se teve algum livro que ela me indicou assim quando a gente tava namorando ali mas enfim categoria número 7 um livro que gosto de dar como presente eu nunca dei como presente mas eu vou começar a dar como presente esse livro porque essa categoria ela varia um pouco da pessoa tem pessoas que gostam de um estilo tem outras que gostam de outro e eu nunca fico martelando sempre no mesmo estilo mas tem um livro que eu vou começar a dar de presente inclusive eu ganhei de presente do meu amigo Pichá Assunção fiz vídeo aqui pro canal também vou deixar o card aqui em cima é o Deserto dos Táteros do Jim Buzatti eu vou começar vou comprar uns exemplares desse livro aqui e começar a dar de presente porque é um livro ótimo é um dos melhores livros que eu já li é um dos livros preferidos do Antônio Cândido por aí você entende a obra a importância dessa obra e eu vou começar a pensar seriamente em dar de presente para os meus amigos esse livro acho que todo mundo tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida dizem que o Antônio Cândido lia todo ano o primeiro livro do ano que ele lia era esse o Deserto dos Táteros quem falou isso foi a própria Aurora Fornini Bernardini que depois eu vi uma entrevista que ela comenta sobre esse livro e ela falou isso é a tradutora do livro ela falou isso enfim eu dei mais detalhes sobre esse livro no cardzinho procura ele não faz muito tempo que eu fiz o vídeo sobre esse livro oitava categoria um livro que provocou muita angústia eu li ano passado o Voz de Tchernobyl Tchernobyl Svetlena Alexevich Prêmio Nobel de 2015 é inevitável todo mundo que lê esse livro fica muito impactado muito angustiado porque ele tem um relato muito forte sobre o acidente nuclear que aconteceu na Ucrânia em 86 e os relatos são verídicos aqui a escritora ela une um punhado de relatos reais e você entende a gravidade e a angústia que aquelas pessoas passaram de forma muito viva inclusive tem outro livro aqui dela A Guerra Não Tem Rosto de Mulher que eu ainda não li e dizem que é tão impactante quanto nona categoria um livro que sentiu muita dificuldade em terminar a leitura foi um livro chamado Desagregação eu não tenho mais ele vou deixar a capa dele aqui é um livro que ele faz o autor pegou vidas de vários norte-americanos de várias pessoas dos Estados Unidos e do início do século XX e foi trazendo até os dias de hoje empresários artistas militares políticos pessoas desconhecidas não são tem um ou outro conhecido e ele vai dando pequenos relatos ao longo dos capítulos de cada fase da vida dessas pessoas e a companhia das letras na época da eleição do Donald Trump fez uma publicidade em cima desse livro que explicava um pouco porque que os Estados Unidos tinham elegido Donald Trump através desse livro ele explicava um pouco como é que a sociedade americana mudou tanto ao longo dos últimos 100 anos 120 anos mais ou menos e eu tive uma dificuldade de terminar esse livro porque eu achei muito maçante ele tem umas 400, 500 páginas tem relatos ótimos por exemplo quando ele fala do ex-secretário de defesa do Colin Powell do governo Bush é um capítulo muito bom mas ele é curto aí quando ele pega por exemplo de um empresário do meio oeste americano empresário médio eleitou suposto eleitou do Donald Trump é um capítulo gigantesco de uma vida que não acontece absolutamente nada então essas coisas me deixaram um pouco de saco cheio desse livro eu terminei na marra mesmo e acabei logo imediatamente depois trocando inclusive os correios ainda nem entregou eu fiz essa troca em setembro o rapaz que está esperando até hoje acho que os correios vão mandar um bolo de aniversário de um ano também quando for entregar esse livro eu fiz a troca no Scooby e até hoje não recebi os meus pontinhos e o rapaz também não recebeu o livro e os correios tem pessoas ótimas lá eu conheço funcionários dos correios mas infelizmente o serviço da empresa está muito ruim tem muita gente que compra livros pela internet que a gente vê relatos das pessoas que fazem essa reclamação mas enfim vamos aqui para a última categoria um livro que foi um divisor de águas em sua vida esse foi fácil de responder quem me conhece sabe do quanto eu falo sobre esse livro sobre a cegueira do José Saramago aliás eu falo muito do Saramago aqui no canal ainda não trouxe nenhum livro do Saramago Casa de Ferreira e Speto de Pau porque é o autor que eu mais li é o autor que eu mais li é o autor que eu mais tenho livros e tem essa pilha de livros aqui faltam alguns livros que foram lançados aqui no Brasil dele logo logo pretendo completar todos os livros do Saramago aqui no Brasil e eu falo muito do Saramago aqui mas não trouxe nenhum vídeo mas você fica ligado que logo logo vai ter vídeo do Saramago aqui no canal e sobre esse livro foi um livro que me marcou muito porque foi um período delicado da nossa vida familiar há alguns anos atrás e eu superei assim eu nunca eu li esse livro sem saber muito sobre Saramago então foi um assim como um amor à primeira vista eu fiquei realmente impactado me colocou num patamar assim de evolução como ser humano como leitor e eu indico muito esse livro Saramago é o meu preferido e é isso eu acho que esse aqui foi a categoria que veio mais rápido quando eu li aqui um livro que foi um divisor de águas na minha vida de fato foi esse eu acho que quem conclui esse livro como eu falei torna-se um leitor melhor um ser humano melhor e mais preparado para entender algumas situações da vida porque isso aqui é uma metáfora uma alegoria clássica do Saramago um especialista em fazer essas alegorias então pessoal é isso essas foram as 10 perguntinhas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aproveita para deixar um like responde essa tag também aqui nos comentários na sua rede social deixa a hashtag que eu vou deixar aqui aparecendo aqui para você quando fizer essa postagem nas suas redes sociais sempre precisa ter canal no youtube você responde no twitter no facebook no instagram ou aqui nos comentários desse vídeo deixa o like aqui caprichado se inscreve no canal se não está inscrito e é isso tchau tchau